Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez. Vamos conversar sobre o plano de universalização da banda larga, assunto que se encontra sobre a responsabilidade de César Alvarez no Ministério das Comunicações. Doutor Alvarez, o atual sistema brasileiro é tido e havido como lento, ruim e caro. O que é que se tem feito para mudar essa situação? O lançamento do programa em 2010 justamente percebia esta realidade. Então, como fazer para ter banda larga para mais gente, mais barata e de melhor qualidade. Então, é um processo que combina regulamentos da Anatel sobre qualidade da banda larga, mais competição entre as empresas, mais espaço para o pequeno provedor de banda larga ser valer das redes já instaladas, compartilhamento da infraestrutura, um papel regulador, digamos assim, de um operador público reconstituindo a Telebrás para operar as redes disponíveis no sistema elétrico, principalmente na distribuição da energia e que aí tem fibra ótica para segurança desses cabos do sistema elétrico e também, evidentemente, políticas de conteúdos e GOV. Então, é um conjunto de ações, algumas de curto e médio prazo, de um sistema que é um sistema privado. Tem grandes, seis, sete grandes operadoras com mandamóvel, fixa e móvel e pequenos operadores regionais que compram espaço, compram dutos, compram fibras óticas das grandes operadoras para trabalhar nesta ou naquela região os seus conteúdos. Então, tem também a política industrial e tecnológica. Como é que estão os equipamentos, quanto estão custando, a competição entre eles. Qual é a meta básica? É oferecer banda larga de um mega a 35 reais por mês. Este é um dos produtos do plano. Algumas vezes, inclusive, tem uma confusão. Bem, esta é a banda larga do programa? Não, a banda larga do programa, ela não tem uma meta de X preço, qualidade mínima. Queremos cada vez mais qualidade e um preço relativamente menor. Este programa em particular que estás referindo, que nós demos o nome provisório e ficou, porque não faltou um outro nome, da banda larga popular, foi uma negociação feita com as concessionárias de telefonia fixa, que também tem as suas empresas móveis e fazem banda larga para oferecer, por ocasião das suas metas de obrigações ainda decorrentes do processo de privatização, também banda larga. Nem era o objeto, digamos assim, inscrito na lei das metas de universalização da telefonia fixa. Porque a banda larga é um serviço, alguns consideram uma rede, é um serviço, mas que não é um serviço de telecomunicação, estrito senso, internet. Então, nós tivemos que negociar um conjunto de medidas em que possibilitasse que a banda larga mais simples, a mais básica, fosse no mínimo um mega e no máximo 35 reais. Numa época, e ainda não mudou muito, hoje, passado sete meses dessa negociação, aonde quase 40% da banda larga existente no Brasil era abaixo de um mega e o preço médio de 65, 70 reais. Então, nós estávamos discutindo aonde quase que nem metade dos brasileiros tinha um mega e pagava o dobro, um programa para a outra metade pagando metade. Então, alguém olha, um grande consumidor, olha, um mega é pouco, 35 eu pago até ali. Vamos ver a renda do brasileiro se elevando, mas com limites na distribuição, ainda com as suas desigualdades. Então, foi um programa para uma banda larga a mais básica e alavancar todas as ofertas e as diferentes propostas. E já está acontecendo isso. A gente já vê onde começa a chegar esta banda larga básica. Quem antes estava pagando por 2, 3 megas, 50, 80, está sendo dito para ele, olha, fica com o teu 50, 80, mas eu vou ter que dar 5 megas. Não é porque o cidadão está acostumado a gastar 30, 40 reais. Por uma determinada qualidade, ele não desce qualidade para economizar 10 reais. Ele quer, então, uma vantagem seguinte, eu pago o mesmo, mas tu me dá mais qualidade. Então, a ideia é esta, era um programa para alavancar o conjunto dos projetos. Agora, realmente tem seus limites. Ela não está em mais de 700 municípios ainda no Brasil. As redes têm a liberdade de escolher quais municípios, começar em municípios pequenos. Estão se dando conta que tem que avançar. Não está havendo a chamada canibalização. Alguém sair de um programa bom e pegar uma assinatura mais barata e com menos qualidade. Pelo contrário, o pessoal quer cada vez mais e melhor. Então, eu aposto muito nesse programa que tem um prazo para chegar em todo o Brasil até o final de 2014 e nas grandes capitais e regiões metropolitanas, no mínimo, até a Copa. Eu acredito que ele está por deslanchar este programa. Agora, ele é um dos muitos programas. E quanto ao argumento de que em outros países, inclusive países em desenvolvimento, a banda larga vem sendo oferecida em velocidades muito mais altas do que a nossa, a um custo muito mais barato? Olha, são realidades de mercado, de poder aquisitivo, de investimento privado em redes de qualidade e mais potentes, que lamentavelmente não é o caso do Brasil. As redes de maior qualidade e de maior potência se concentram nos mercados empresariais e grandes centros urbanos, onde a renda média é elevada e paga-se tanto. E, em outros lugares, ainda é uma rede adaptada um pouco mais ainda do período das privatizações em 97, 98. Então, o Brasil é muito desigual. Agora, nós temos um conjunto de políticas para acelerar a capilaridade da banda larga e mais do que a capilaridade, a qualidade dessa banda. Ela precisa ter mais qualidade no móvel e mais fixo. Inclusive, agora, em março, dentro dos programas do Plano Brasil Maior, haverá quatro a cinco propostas de políticas de regime especial tributário para alguns setores. E, na área da inclusão digital, em particular, nas redes para a banda larga, nós temos todo um projeto de isenção de alguns tributos, tipo PIS, COFINS, IPI, em contrapartida de, então, novos investimentos com qualidade em distintos lugares do Brasil, hoje, pouco ou mal atendidos. Então, é um conjunto de programas, por exemplo, determinação expressa da presidenta Dilma por ocasião desta negociação que resultou neste programa da banda larga popular. É preciso mais qualidade. Como é que é a qualidade hoje, se nós formos ver o nosso contrato? Lá na cláusula 49, no verso da página 32, tem lá. Olha, o teu mega que você comprou é o meu melhor esforço. Um dia, em algum momento, nós vamos garantir um mega. Mas ele é calculado para você receber 10% disso, 15% disso, na melhor das hipóteses. O que é que disse a presidenta? Não, eu quero uma meta muito clara e tangível, que o cidadão saiba o que ele está comprando e quanto está pagando. Então, a partir de outubro deste ano, 2012, a nossa banda larga que comprarmos tem que ter, cada vez que liga, no mínimo, 20% do mínimo já tem que estar garantido ali. E, na média, 60%. Então, se você comprar uma banda larga de um mega, de outubro de 2012 a outubro de 2013, no mínimo, você tem que estar com 60% ali disponível. Hoje, você está com 10%. Mas, no segundo ano, 70%. E, no terceiro, 80%. O que estão dizendo as operadoras? Olha, nós vamos ter que parar de vender essas coisas de 10%, porque eu vendo 10%, mas entrego um, meio, dois. E, agora, quem vender 10% vai ter que entregar 60%, 70% e 80%. Então, nós temos, hoje, no Brasil, aquilo que alguns nos acusam, entre aspas, de ter uma jaguticaba, uma fruta que só teríamos aqui, então, que é único, que não é o melhor exemplo internacional, metas para a banda larga, transparente, para o cidadão saber o que compra, o que recebe. Isso significa, também, investimento. Agora, o cidadão lá de Paritins ou Itacoatiara, no Amazonas, ou em Japaratuba, no estado de Sergipe, vai ter acesso ao bangalá? Não. A rede privada, como eu falava há pouco, ela está desigual. Ela vai apenas e se concentra onde tem maior retorno, onde o investimento volta mais rápido, onde há mais renda. Então, realmente, há uma distribuição desigual no Brasil, do centro, sudeste, sul, do nordeste e do norte, ou até mesmo no centro-oeste. Mas, mesmo no chamado Brasil rico, se é que assim podemos dizer, ou de melhor renda média, sul, sudeste, nas grandes capitais, nas regiões de concentração, de menor renda da população, ali também não chega a melhor banda larga. Em São Paulo, nós vamos encontrar uma super banda larga num bom e rico bairro e uma péssima banda, que nem dá para chamar de larga, em Heliópolis, por exemplo. Então, também enfrentar as desigualdades dentro dessas cidades é uma obrigação do plano nas medidas de incentivo. Mas isso não denotaria, não mostraria um defeito do modelo? Porque no modelo inicial que estava se pensando, a Telebrás entraria como uma grande operadora para, exatamente, permitir a universalização do serviço nas mais distantes regiões, as regiões mais remotas do Brasil. E a mudança nesse desenho não prejudicou esse objetivo de universalização? Olha, eu já encontrei algumas críticas sobre a Telebrás de quem esperava que ela fosse o que nunca ela pretendeu ser. Ela nunca pretendeu ser uma vendedora de banda larga e cada um de nós assinar. Ela não pretende competir com o mercado que tem sete ou oito grandes prestadores de serviços e mais de dois mil pequenos operadores autorizados pela Anatel e fazendo essa rede, Néstor, naquela pequena cidade, com todos os seus esforços. Nós queríamos ela justamente democratizar oferecendo no atacado para a pequena empresa na ponta oferecendo varejo. Então, com a chegada da Telebrás, que teve um conjunto de dificuldades de rede, sítios, licitações, a Telebrás hoje construiu cerca de 10, iluminou cerca de 10 mil quilômetros, está chegando em cerca de 150 municípios. E onde a Telebrás está passando, nós estamos fazendo uma pesquisa, os dados são muito preliminares, o preço para o atacadista e, consequentemente, para a assinatura na ponta, vem descendo, porque entrou um operador que quebra o monopólio. Então, esse foi o papel da Telebrás. E, obviamente, chegando nos grandes centros, fará isso. Mas ela não vai até a casa do cidadão. Ela vai até a porta da cidade e diz, quem quer comprar de mim? Eu vendo bem barato. E, quando eu vendo barato, eu exijo que aquele empresário venda barato para o cidadão na ponta. Então, é um processo que vai levar um ou dois anos, mas eu entendo que a Telebrás está cumprindo o seu papel da chamada universalização, algumas vezes eu prefiro chamar de massificação. Claro que a intenção é a mesma, tem que chegar cada vez para mais gente a melhor qualidade. Só que, algumas vezes, o termo universalização nos confunde com a expressão jurídica da Lei Geral de Telecomunicações, onde tem um serviço que pode ser considerado universal. E este serviço, um decreto presidencial, então significa toda uma nova licitação. Há um movimento que defenda que a massificação da banda larga passa pelo uso desse instrumento. Eu sou contrário, acho que ele é imperfeito, ainda que concorde com o objetivo. Eu tenho que ter política pública clara, porque banda larga é cada vez mais essencial para aplicativos de governo, para o meu lazer, para minhas atividades profissionais, para a logística, e ela tem que ser vista como uma infraestrutura moderna do dia de hoje. Como foi a ponte, como foi a ferrovia, como pode ser hoje os portos e a eletrificação, sem banda larga não há país que dê conta deste mundo da inovação. E quando...